Estive analisando minha vida Examinando meu interior Buscando encontrar Onde foi que errei e voltar E voltar Na realidade eu sou barro, sou pó Minha natureza não dá tréguas Mas não me rendo Tudo passa, tudo muda, tudo vai embora Só o teu amor persiste, não me abandona Quero que o mundo veja Cristo em mim Me ajuda Eu quero ser um servo aprovado Me ajuda Eu quero me lembrar de ti Apesar de mim Tua vontade não me leva além da tua graça Por isso enquanto não sair A palavra da tua boca Não é o fim Não é o fim Na realidade eu sou barro, sou pó Minha natureza não dá tréguas Mas não me rendo Tudo passa, tudo muda, tudo vai embora Só o teu amor persiste, não me abandona Quero que o mundo veja Cristo em mim Me ajuda Me ajuda Eu quero ser um servo aprovado Me ajuda Eu quero me lembrar de ti Apesar de mim Tua vontade não me leva além da tua graça Por isso enquanto não sair A palavra da tua boca Tua vontade não me leva além da tua graça Não é o fim Não é o fim Não é o fim Eu quero me lembrar de mim Eu quero me lembrar de mim O que é isso?